Agora assim vou cantar de Souto Silvejo da alma dos namorais. Aplausos Aplausos Ai, trago-te um beijo prometido. Seio teu cheiro, mergulho no teu tocar. Abraças a guitarra e vus para além da lua. Amaro o beijo que se quer soltar. Espero que me sintas para me entregar Na cadeira às costas, o cabelo, a cigarrifinha. Na dança do teu ombro e nesse instante Em que o silêncio é o bater do coração Fecha-se a porta para o relógio As vizinhas recolham Tu olhas-me Tu olhas-me Tu olhas-me Trago-te o beijo prometido Sento o cheiro, mergulho-me Tu olhas-me Para abraças a guitarra E voas para além da lua Amar o beijo que se quer sopa Espero que me sintas para me entregar Cadeira às costas, o cabelo assim rinda Na dança do teu ombro e nesse instante Em que o silêncio é o bater do coração Fecha-se a porta para o relógio As vizinhas recolham A dança do teu ombro e nesse instante A porta encostada Siga as pregadas dos Peço ao gato cheiro Para não me domiciar A dança do teu ombro e nesse instante A dança do teu ombro e nesse instante A dança do teu ombro e nesse instante A dança do teu ombro e nesse instante